Utilizando massa acrílica, fiz uma textura sobre um painel de madeira de 1,60m por 1m. Um painel que eu havia já preparado com uma demão de tinta acrílica branca. A inspiração foi o oceano, por isso fiz os desenhos com movimentos de ondas. Após secagem total, pintei com a tinta acrílica branca novamente. As tintas com as mesmas proporções de diluição que já ensinei, porém, desta vez adicionei mais água, para que ficasse uma textura bem aguada. E desta vez, antes do primeiro derramamento, já borrifei a mistura de água com silicone líquido. E em seguida, fui intercalando o derramamento das cores. O porquê das tintas bem aguadas, assim permite realçar a textura. E as cores ficam mais suaves. E depois do derramamento, como eu gostaria que ficasse, aí sim voltei com a tinta branca um pouco menos diluída, para realçar os detalhes desses movimentos das ondas. Vistos bem de perto, podemos notar os detalhes. Esperei a secagem total por 24 horas e passei apenas uma demão de verniz acrílico usando um rolinho de espuma. Uma arte decorativa versátil, que compõe muito bem a maneira de usar, o rústico da textura e a delicadeza das cores. Espere a secagem total por 24 horas. 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 Espere a secagem total por 24 horas.